Oi pessoal, tudo bem? Essa é uma dúvida que eu quero trazer para vocês, que foi uma pergunta muito discutida nos grupos de WhatsApp que eu tenho, que é o uso dos na-adjetivos e da partícula na nesses adjetivos. Para vocês entenderem, deixa eu dar uma contextualizada. Os adjetivos i, eles são adjetivos que você vai usar colando direto com o substantivo. Por exemplo, você vai usar com o substantivo e não vai colocar nenhuma partícula no meio. Eles são chamados de adjetivo i porque todos eles terminam em i. Agora os adjetivos na, eles vão precisar de um na na junto com o substantivo para eles conseguirem assim, se conectar com o substantivo. Então, por exemplo, nós temos kirei na hana, nós temos shizukana machi, yumei na hito, são todos adjetivos na que você vai precisar do na para colocar junto com o substantivo. Eu digo que você precisa do na, você tem que colocar o na lá, porque quando você busca esses adjetivos no dicionário, por exemplo, se você quer procurar como significa bonito, como é bonito em japonês, a gente sabe que é kirei, a gente vai achar kirei, a gente não vai achar kirei na. Então, o na, ele não faz parte da palavra. O na, ele vai ser uma sílabazinha, uma letrinha, uma partícula que você vai colocar lá para você ter essa conexão entre as palavras, entre o adjetivo e o substantivo. Você necessariamente precisa quando você for colocar dessa forma. Aí é que entra a dúvida, porque às vezes a gente vê o na adjetivo sem o na. Por exemplo, só kirei, não kirei na. Por que que isso acontece? Bom, eu acabei dando um spoiler aqui antes, porque quando você usa a palavra, qualquer palavra que é um na adjetivo, qualquer uma, qualquer uma, quando você usa qualquer palavra que é um na adjetivo, você nunca vai usar sem o na, se você tiver colocando colado com o substantivo. Mas, se você não tiver necessariamente colocando colado com o substantivo, você não vai usar o na, tá? Você não vai usar o na. Por exemplo, se eu falo adjetivo com o substantivo, kirei na, hana. Adjetivo, hana, substantivo, flor bonita. Mas, se eu mudo essa frase e eu coloco, ano hana ga kirei desu ne, ano hana ga kirei desu ne, eu tô falando aquela flor é bonita. Ano hana ga kirei desu ne. E, se eu tô falando assim, eu não tô colocando kirei junto com hana. Eu tô colocando hana antes. Ano hana wa kirei desu ne. Ano hana wa kirei desu ne. Eu tô colocando antes. E quando eu coloco dessa forma, quando eu coloco dessa forma, eu acabo desconectando essas palavras e reorganizando elas na frase. E, nesse caso, você não tem necessidade de usar o na. Você não tem necessidade e você não pode usar, na verdade. É errado você usar. Eu não posso falar. Ano hana wa kirei na desu ne. Se eu falo kirei na, kirei na o que? Eu tenho que colocar o que? Se eu repetir a palavra hana, tudo bem. Ano hana wa kirei na hana desu ne. Aquela flor é uma flor bonita. Aí, tudo bem. Mas, no caso de eu não repetir, eu não posso usar. Aí, eu tenho que tirar o na. O na não pode existir aí na frase. Beleza, pessoal? É assim que se usa e esse exemplo que eu dei serve pra qualquer, qualquer, qualquer adjetivo na, tá? Quando tiver junto com o substantivo, você deve usar o na. Se não tiver colado com o substantivo, você não vai usar o na, ok? É simples assim. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. E, não esqueça, se você quiser começar a estudar japonês agora mesmo, decidiu, vai estudar sério a língua japonesa, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui no Clube Nihongo Kakumei. Tem aqui o link abaixo na descrição. Você vai entrar e tem toda a explicação pra você saber como funciona o clube. Você pode começar a estudar japonês agora mesmo, do zero. Mesmo que você não saiba nada, nem hiragana, nem katakana, não saiba nem o que que é isso que eu tô falando, você pode vir aqui e começar a estudar japonês agora. E, se por acaso você quer ajudar o canal da Eu Falo Japonês com uma quantia que você possa pagar, que você acredite que não vai fazer falta pra você e você gostaria de ajudar aqui o canal, vai no seu computador e, aqui embaixo do vídeo, procure o botão Seja Membro. Tem um botão quadradinho aqui embaixo escrito Seja Membro. E você pode ver todas as opções de como você pode ser membro do Clube dos Canais aqui da Eu Falo Japonês. Mas esse botão, ele não aparece, pessoal, em celulares nem em tablets. Então, se você gostaria de ver, você tem que ir no computador, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Música 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 Música